E olha minha gente, a gente começa aqui já com a notícia bastante séria. O Riacho Capivara em Porto da Folha, no Sertão Sergipano, transbordou na noite desta sexta-feira. Isso por conta das fortes chuvas que caíram em todo o estado. O nosso telespectador, o Tiago Bandeira, ele enviou um vídeo pra gente mostrando toda a situação por lá. Olha aí. Aqui na cidade de Porto da Folha não passa nem moto nem carro mais. E aí, ó, tá lotado. Aqui, com o carro ali, ninguém vai mais não. E durante essa enchente aí, um homem acabou sendo arrastado pela correnteza. Olha só que situação, meu povo. E aí segundo o nosso parceiro, o Tiago Bandeira, que gravou esse vídeo e mandou pra gente, ele e outros amigos estavam próximos ao local, mas graças a Deus eles conseguiram resgatar este homem ainda salvo. Agora chega aqui comigo que nós vamos continuar falando sobre esse assunto de chuva, porque a dona Maria Madalena, ela mandou um vídeo aqui pra nossa produção pedindo ajuda por causa do alagamento na rua dela. Ela tem 72 anos, é uma senhorinha. Ela mora no conjunto Costa Verde 2, na Aruana, a zona de expansão daqui de Aracaju. Ela disse que durante o período de chuvas, a rua dela fica intransitável. Põe aí na tela do BG. Olha gente, a situação aqui desse bairro aqui, o Costa Verde 2, é essa. Qualquer chuvinha, nós estamos ficando assim, ilhados, né? Não temos condição nem de sair de casa. Pra gente sair, tem que rodear lá pelo início do conjunto, pra poder ir no armazém do outro lado, porque não temos como sair. Só com a chuvinha dessa, nós estamos desse jeito. Quando chuva é mesmo pesado, como é que vai ficar? E nós pedimos providência, né? Porque todo mundo aqui, eu acho que paga impostos, né? E estamos nessa situação. Não é somente essa ilha, não. Tá tudo cheio de buraco. Tá tudo esbaracado, que tudo. E o resto da situação é essa, ó. É uma ilha. Que situação difícil, né? Que Dona Maria tá passando aí, ela e toda a comunidade. Como ela disse no vídeo que ela gravou, se nem uma chuvinha pequena, tá desse jeito aí que a gente viu nas imagens, cheio de água, o pessoal ilhado. Imaginem quando cair uma chuva muito forte, né, meu povo? E aí, por nota, a empresa municipal de obras e urbanização informou que já elaborou o projeto de infraestrutura pra Costa Verde 2. Só que no momento, a prefeitura está viabilizando os recursos para poder fazer a licitação da obra. Um técnico da empresa vai fazer uma vistoria no local para poder avaliar a possibilidade de programar uma ação paliativa nessa área que Dona Maria acabou de enviar o vídeo pra gente.